Olá pessoal, no vídeo anterior nós mostramos um gerador de palavras e de textos muito simples que eles geravam textos colocando palavras em sequência a partir da palavra mais provável que segue uma determinada palavra. Então você tendo uma palavra como, por exemplo, imp ou desmatamento, você teria a seguinte, seria a palavra mais provável que se repete, a palavra que mais se repete é em dado num conjunto grande de textos. Então isso seria uma forma de fazer. Mas a palavra, simplesmente a palavra que se repete, ela não é suficiente para criar algo com bastante sentido, com um significado forte. Esse sentido só é criado quando você leva em consideração também as palavras que chegaram até o momento em que eu estou analisando o texto, ou seja, o contexto. Então o conjunto de palavras tem um significado por si só, ele tem um contexto. Então ao invés de eu avaliar a última palavra, eu tenho que avaliar o contexto, ou seja, as palavras que foram ditas ou foram escritas até um determinado momento. Então se você quer continuar interessado em saber como é que vai funcionar isso, me siga agora que a gente vai mostrar mais uma etapa da criação desse mini chat GPT. Ok? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso novo, a nova tentativa de simular aqui um gerador de textos. Vamos começar aqui com aquelas bibliotequinhas Python padrões, que a gente sempre usa. Então aqui eu vou precisar de alguma coisa a mais. Aqui eu vou precisar do DonPy, do Matplotlib, o Itertools Collections aqui. Vamos importar essas bibliotecas para a gente começar a trabalhar, né? Aqui eu vou igualmente precisar dos textos que eu já tinha feito. Então vamos pegar os textos que a gente já tinha feito, aqueles mesmos textos. Os mesmos textos do notebook anterior. Então são aqueles mesmos textos, um texto do Poder 360, um texto da Folha de São Paulo, um texto do Diário Poder. concatenamos tudo aqui. Se quisermos visualizar como é que ficou concatenado, dá para ver, mas não tem utilidade nenhuma. Olha o rei, mas está aí o texto, né? O texto junto, concatenado. Então imagine que você tem aí um bilhão de textos aí, depois fica bem interessante, né? Apagar isso aqui que não precisa. Vamos agora definir aquelas palavras e vocabulário. A gente já fez isso. Então vamos separar palavras e vocabulário. E vamos criar mais algumas variáveis importantes. Então aqui eu estou separando as palavras desse texto enorme aí. Estou separando o vocabulário, filtrando, obviamente, as ocorrências. E eu vou estabelecer aqui um limite anterior. O que é esse limite anterior? Eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu não vou calcular um contexto baseado em todas as palavras que o texto está me oferecendo até o momento em que eu vou gerar o próximo texto. não. Porque se eu tiver um texto com mil palavras, eu vou ter que pesquisar a ocorrência da próxima palavra dada que mil outras palavras já aconteceram. Então isso do ponto de vista computacional é proibitivo que eu gere um volume de uma matriz tão grande dessa forma, né? Então eu tenho que gerar a probabilidade de uma palavra seguir uma outra, a probabilidade de duas palavras seriam seguidas por uma terceira, a probabilidade de três palavras seriam seguidas por uma quarta, quatro palavras seriam seguidas por uma quinta. então a minha matriz vai ficar muito complexa se eu não colocar o limite disso aí. Aí você me diz assim, mas como é que o chat faz? Então o chat usa uma rede neural pré-treinada. Então ele faz mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui, só que usando uma rede neural pré-treinada. Nesse vídeo nós não vamos usar a rede neural, mas se houver interesse das pessoas que estão vendo esse vídeo, se houver interesse pela visualização do vídeo, a gente pode depois fazer isso aí usando a rede neural que é exatamente como o chat CPT faz. A gente pode reproduzir porque a forma como ele trabalha ele foi publicado em dois ou três artigos que a gente pode usar como base para reproduzir o que eles fizeram. Então nós vamos aqui reproduzir a ideia sem ser exatamente como eles fizeram, mas a gente pode também reproduzir bem parecido, bem próximo ao que eles fizeram. Então vamos ver aqui, eu limitei então o número de palavras que eu vou analisar para gerar o meu contexto a cinco palavras anteriores. Então eu vou gerar a próxima palavra baseada nas cinco anteriores até o ponto em que eu estou gerando o texto. Então eu vou ter aqui um limite anterior de cinco palavras. Aí o vocabulário, tamanho do vocabulário e tamanho do texto que é o que eu quero aqui. Então eu defini dessas variáveis que eu vou usar para gerar o meu texto. agora eu vou fazer uma coisa aqui. Obviamente que essas implementações são muito particulares, então você pode descobrir uma forma até mais eficiente de fazer ou cada pessoa que for implementar isso aqui vai fazer talvez de uma forma diferente, umas mais eficientes, outras menos. Então o que eu fiz aqui? Eu gerei uma matriz de sequências. então eu vou criar aqui as sequências das palavras. Eu vou extrair sequências dos textos que eu coloquei para analisar. Na realidade das palavras, né? Então eu vou extrair as sequências aqui e eu tenho aqui nessa variável uma matriz que vai me dar um conjunto de sequências. Vamos dar uma olhada nessa matriz aqui. O que ela tem? Então olha aqui. sequências que ocorrem comumente no texto. Então o O pode vir sozinho mas ele pode vir acompanhado de INPE ou de INPE e de instituto ou de instituto nacional. Então você vê aqui sequências de quatro palavras. Aqui você tem sequências de cinco palavras, né? Então eu fui gerando por exemplo uma sequência começando com O sequência começando com INPE. Então você tem de uma palavra duas, três, quatro e assim por diante. Então foi isso que eu fiz aqui nesse pequeno algoritmo que está aqui. Eu fui gerando extraindo as sequências. normais dentro do meu texto. Então se você quiser reproduzir o código exatamente como está e você dá congela a tela agora copia o código aí e tenta que vai dar a mesma coisa. Se não o importante é entender que essa parte do código aqui está gerando sequências. Bom agora o que é que eu vou fazer? agora eu vou contar essas sequências, né? Então eu vou criar contar vou contar quantas vezes elas ocorrem quantas vezes elas ocorrem vamos lá então aqui eu vou dizer olha vou criar uma matriz tendo as sequências e a contagem delas vou contar quantas vezes elas ocorrem para essa sequência então vamos criar uma outra estrutura de dados uma outra lista contendo as contagens das sequências vamos ver como é que ela está aqui contagem das sequências então isso é a mesma anterior só que aqui eu vou dizer quantas vezes ela apareceu no texto apareceu uma vez raramente ela aparece mais de uma vez mas eu tenho muito poucos textos então se eu tivesse milhões de textos ela apareceria muito mais vezes muito mais vezes então eu tenho aí as minhas contagens então seguindo a mesma disposição que eu estava no vídeo anterior nós vamos então gerar um texto a partir da contagem das sequências agora para isso eu vou criar algumas funções auxiliares uma funçãozinha para encontrar as sequências então eu vou botar aqui uma funçãozinha para encontrar ela ficou um pouquinho grande mas dá para entender não vou discutir em detalhes sobre ela aqui mas ela é muito simples você pode dar uma congelada aí no vídeo e dar uma olhada no texto criei uma função para contagem de sequências vou gerar alguns casos de textos início de texto seria o contexto vamos gerar alguns pequenos contextos aqui pequenos textos então vou gerar um contexto aqui tipo um número qualquer ou com uma coisa vazia com a palavra Lula com a palavra Lula em governo imagina você dar o que aconteceu no governo Lula o que você dá essas palavras aqui então chamei aqui de caso 1 caso 2 só para testar e agora finalmente vamos ter uma função que vai selecionar as melhores porque é o seguinte quando eu estabelecer uma sequência de pesquisa ele vai obviamente vai me retornar por exemplo se eu botar Lula ele vai me retornar as palavras que seguem o Lula então eu botar Lula governo ele vai me seguir as palavras que seguem Lula governo e vai ter tanto a sequência se eu botar Lula governo tanto vai ter a sequência só para Lula quanto vai ter a sequência Lula governo então ela vai me colocar um monte de sequências e eu vou ter que selecionar qual é a melhor né então primeiro eu vou selecionar as sequências todas que me vem a partir daquele contexto e eu vou selecionar qual é que mais se repete né e qual é a maior também né independente se eu dou 5 palavras eu não quero que seja a sequência que eu estou recebendo que acontece comumente com apenas 1 daquelas palavras eu quero que a sequência que venha primeiro que ela se repita após as 5 palavras e depois é que seja a que mais se repete então é isso aí que eu faço com essa função seleciona então eu vou selecionar o contexto o que se repete após o contexto e finalmente eu tenho uma função para gerar o meu texto então eu vou gerar meu texto coloca isso tudo no pipeline então você vai lá pega um texto pega o contexto vai lá pega a quantidade de palavras que eu quero gerar pesquisa seleciona as sequências encontra seleciona as sequências retornou nada encontrado ou retorna o texto que ele vai encontrar e a seguir ele faz isso de forma recursiva o que é recursivo ele gera uma sequência a partir do texto que eu tenha dado para ele esse texto gera um novo texto esse novo texto gerado vai ter uma sequência também gerada pela mesma função então eu vou gerando encadeadamente as sequências de forma recursiva então eu gero 5 palavras dessas 5 eu gero mais uma agora eu tenho 6 vou gerar a próxima dessas 6 que na verdade são 5 depois eu vou gerar as próximas então eu vou deslizando essa janela de geração de texto para frente então vai funcionando assim agora eu vou testar então vamos só verificar se está tudo ok então vamos lá nós temos aqui os importes os textos os 3 textos nós temos aqui a definição das palavras a definição das sequências a contagem das sequências a função que encontra as sequências aqui as pequenas modificações aqui eu coloquei agora o caso de teste aqueles casos de teste eu vou ter aqui um print enquanto sequência para a gente testar aqui ver se está funcionando isso aqui tem que estar funcionando para a gente poder rodar então esses casos aqui eu só vou testar se está tudo funcionando está tudo ok função seleciona a função gera o texto eu copiei duas vezes aqui então vamos apagar aqui uma delas função gera texto e agora vamos finalmente gerar um texto vamos gerar gente de palavras começando com governo Lula vamos ver o que dá então está aqui governo Lula o recorde foi em 2004 quando o INPE registrou apenas um desnatamento 27,7 mil quilômetros vamos testar alguma outra coisa aqui no lugar do governo Lula vamos testar aqui sei lá INPE INPE Maranhão DINOS qualquer coisa aqui vamos testar aqui testar aqui INPE também com 20 palavras INPE INPE instituto nacional de pesquisa para sair registrou em fevereiro um recorde de desmatamento na Amazônia Legal desde o início olha como esse texto aqui faz bastante sentido embora seja muito semelhante ao texto dos textos que a gente tinha lá em cima então os textos são gerados a partir de outros textos é importante que se diga isso quando você aumenta a quantidade de textos de base ou data set você gera textos mais compreensíveis é natural que os textos sejam mais compreensíveis certo então você vai gerando os textos a partir de outros textos vamos testar aqui desmatamento né bom desmatamento olha só então vai começando a melhorar começando a melhorar então é dessa forma que o chat IPT funciona só que detalhe da implementação é que ele usa uma rede neural e ele utiliza uma coisa chamada sensibilidade ao contexto ou que você puder você chamar de atenção eles chamam de autoatenção ou de atenção é tudo que a gente precisa então existem artigos que mostram isso mas se houver interesse do pessoal que vê esses vídeos aí se houver uma grande visualização a gente pode mostrar de fato isso aqui sendo implementado usando uma rede neural fica para o próximo dependendo do interesse de vocês aí até mais e aí e aí Obrigado.